Agora a gente fala de um incêndio que assustou moradores da cidade de Manhuaçu. O fogo começou em uma área de vegetação, eu falo isso direto aqui, ó. Começou o tempo seco, começa a pegação de fogo, né? É, aí ó, começou na área de vegetação, olha lá que ele sobe, ó. Bum! Daquele... E vai de uma vez assim, vem vento e tudo, olha lá. Olha lá, pegou num barranco na avenida Salim e Nassif, né? Quem vai detalhar esse caso pra gente? É o repórter Lucas Hoffs. Lucas, Lucas, o fogaréu pegou lá no Manhuaçu. Você vai me contar, boa tarde pra você. Ô Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. É o Balanço Geral nesta sexta-feira. Bom, esse, como você disse, foi nesse local, nessa parte do barranco ali. E assustou os moradores, porque como a gente vê nas imagens, o barranco fica bem próximo a residências. Na avenida Salim e Nassif, estava estacionado no momento diversos carros. E o fogo se alastrou, segundo o Corpo de Bombeiros, bem rapidamente, provavelmente pelas folhas secas e também por causa do vento. E toda essa intensidade do fogo ameaçou os arredores. A população ficou toda assustada e o Corpo de Bombeiros foi acionado pra atender em Manhuaçu este incêndio. E eles utilizaram cerca de 5 mil litros de água pra conter as chamas. E outras técnicas também, como bombas costais e abafadores. Foi necessário todo este empenho do Corpo de Bombeiros. O sargento Eduardo Dias destacou o trabalho realizado e também indicou que o incêndio pode se tratar de algo criminoso. A equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Manhuaçu deslocou pra lá com uma equipe grande também. E essa equipe conseguiu conter esse incêndio aí utilizando água e também ataque superficial com abafadores e sopradores. A gente salienta que tem acontecido muitos incêndios nessa época, uma época de seca. A gente pede às pessoas que ao início de qualquer incêndio seja acionado o Corpo de Bombeiros pra que a gente possa intervir antes que esses incêndios se propaguem, se tornem incombatíveis, vamos dizer assim. E como a gente tem visto isso, a gente pede que também seja denunciado qualquer pessoa que esteja fazendo, que esteja presenciado fazendo queimadas, porque é um momento do ano muito difícil em que se a gente não tiver esse controle, a gente perde o controle sobre essas queimadas. Então é uma dica do Corpo de Bombeiros pra que todos estejam atentos a qualquer princípio e começo de incêndios. Toda queimada tem que ser devidamente feita e autorizada quando isso é feito, né? A gente sabe que nessa época do ano não é autorizado, nessa época do ano não deve ser feito justamente por conta dessa perda de controle. Então que todos estejam bem responsáveis com relação a isso, uma vez que o índice de ocorrências desse tipo tem crescido muito nos últimos dias. Bem, Nica, a gente acaba de ouvir aí o sargento Eduardo Dias do Corpo de Bombeiros e eu reforço que o fogo, ele graças, nesse caso aí de Manhuaçu, graças a Deus, não aconteceu nenhum perigo maior, aliás, não teve uma consequência ainda maior do que a prejudicação ali da fauna, da flora, deste barranco, desta avenida. Mas a gente sabe que fogo, fumaça, isso causa muito prejuízo para o clima da cidade, da região, daquele entorno ali e outros problemas também para a fauna, como eu disse, né? Que são os animais e a flora, a vegetação daquele local. Eu volto com você aí no estúdio. Tá dado o recado, Lucas, paz para Manhuaçu, paz e água também, né? É, fogo não, depois o Lucas volta aqui.